E aí galerinha, beleza? Jatim aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez, como vocês estão vendo aí no título, estou trazendo aqui especial de Natal. Sim pessoal, e antes de começar o vídeo, eu queria dar um Feliz Natal a todos vocês, tá? Eu queria agradecer a vocês por estar me fazendo esse ano muito feliz, galera, muito obrigado, tá? O canal aí bombou esse ano, né? O canal foi criado esse ano em apenas 6 meses e a gente já tá com 5 mil inscritos. Então, isso foi muito importante pra mim, tá? Em breve sai o especial de 5 mil inscritos, tá? Tá muito show. Então, eu queria agradecer muito a todos vocês, tá? E desejar também um Feliz Natal a todos vocês, vocês se divirtam aí no seu Natal, tá? Sai do PC, tá? Não fica tanto no conhecer, vai se divertir com seus amigos, com sua família. Aproveita, tá cara? Então, é nóis, então deixa o seu like aí pra dar aquela força, beleza? Que eu vou ficar muito feliz. Desculpa, não sei lá, não tá dando sorteio, essas coisas com o presente de Natal. E sim, tá trazendo essa textura aqui do canal. É Natalina, tá galera? Então, vamos lá pro vídeo. Feliz Natal pra todos vocês. Sai do PC, cara, vai lá se divertir com sua família, tá todo mundo lá, beleza? Então, é nóis, dê o vídeo e vai lá se divertir, beleza cara? Então, pessoal, like aí e vamos pra o vídeo. Bom, pessoal, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, especial de Natal, como vocês estão vendo aí no título. E sim, galera, é a textura do canal. Sim, pessoal, quem fez foi o Brian, o criador desse mod, que vocês estão vendo aí, essas JNCJ, essas coordenadas e tal. Quem não viu o Mojo, eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? E aí na tela, valeu aí, Brian, é nóis, tá? Por mais uma coisa que vocês estão fazendo aqui pro canal, beleza? Vou deixar o canal dele na descrição do vídeo, pessoal. Então, dá uma olhada lá, um canal show bem legalzinho, tá? Então, passa lá e dá uma força pra ele também, caso vocês queiram a textura ou o Mojo e fala com ele lá, beleza? Então, é nóis, tá pessoal? Bom, galera, é a textura natalina do canal, sim. Deixa eu só... Eita, vamos lá, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, pessoal, aqui é o inventário, ó, que não fica tudo, tá? Bem legalzinho, tá? É, ela tá bem editada, tá bem top, ó. Armadura de couro, mano. De malha, quer dizer, é coisa de Natal e tal. Tá bem show, mas eu já vou mostrar pra vocês, tá beleza? Então, tô aqui com o restinho já de Natal, ou seja, já tava um tempo, né? Bom, pessoal, aqui, ó, vocês podem ver opções e aqui tá um negócio de neve e tal. Tá bem show mesmo essa textura. Ah, tá bem legalzinha, né? Ah, então eu vou deixar pra download também na descrição do vídeo, tá? Aqui tá as espadas, a espada de diamante, tá? Bem show, ó, mano. A de ouro, a de ferro, tá? Olha, fica show, mano. Ó, assim, assim e tal. A de pedra, tá? E a de madeira. A de ouro e a de madeira não tão editadas, tão legais assim. Aqui tá a bússola, tá? A sopa, tá? E vocês podem ver que aqui, ó, no inventário tem uma bordinha de neve e tal. Ela ficou bem show mesmo, tá? Aqui tá as armaduras, ó. A de malha que tá com o sucinato. Eu vou até pegar ela aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Beleza, eu vou vestir aqui rapidão, porque eu acho que ela não tem. Ahn, pra mostrar pra vocês, né? Mas, ó, eu vou vestir aqui, ó. Que top, mano. Que top. Você vai ficar com o gorrinho, mano. E com a roupa de Papai Noel, ó. Vocês podem ver que não é a minha, tá? Tá bem legal, mano. Mas tá show, véi. Show, show, parça. Show, show. Aqui tá os congomeros, ó. A madeira, depois o deserto e tal, as belezas. Aqui tá as armaduras. Não mudou tanto. Só mudou a de malha mesmo, tá? Porque ficou coisa de Natal. Então, vamos lá. Vamos lá pros HG itens partículas, né? Vamos ver aqui, né? Os baús, as paradinhas de HG e tal. Usou o arco. Vamos pegar um arco, ó. Deixa eu só ativar as partículas. Galera, o arco... Ah, saiu as partículas de default, ó. Aqui tá. Então, beleza. Deixa eu só colocar isso aqui que eu tirei. Porque eu sou anta, né? Mas, bom, pessoal. Vamos ver aqui. A partícula de regeneração. Eu já tô, né? Como vocês podem ver, partícula de força, tá? É tudo na default, ó. A de cura, a de agilidade, né? E a de resistência ao fogo, beleza? Aqui tem uma espada de quebrável e afiada. E aqui também tem a mesma coisa, né? Vamos lá. Aqui tem um village, ó. As partículas, tá? Então, tá bem GG, velho. Os baús aqui dentro. Os baús não mudaram tanto, tá? Mas a fornalha, a craft table, tá muito show, velho. Parabéns, velho. Aqui tem os minérios. Olha os minérios, mano. Se liga no diamante. Mano, sério. Tá muito top, velho. Muito top mesmo. Agora o bioma normal aqui, como vocês podem estar vendo, tá? É... A grama mudou um pouco, tá? Vamos ver aqui. O bioma do deserto. A areia ficou bem mais detalhada. Os cactos também. Tem a lava ali, tá? Aqui tem o bioma de neve. Tá aqui também não mudou tanto, mas ficou bem... Ficou bem legal, tá? Eita. Vamos vir aqui pro próximo bioma. Que é o bioma de pântano, né? Também ficou show, né? Deixa eu virar essas partículas, porque... Cara, vocês sabem, né? Meu PC não é bom então. E aqui, galera. Quando você for estar lá, a textura tem a foto do canal. Valeu, cara. Ficou show, mano. Essa textura, sério. Curti muito, tá? Ela é um pouco pesada, assim, tá? Porque pra mim ficou um pouco pesada. Não ficou tão... Tão... Assim, sei lá. Os FPS é alto, mas... Mas é bem legal, galera. Bem legal mesmo, né? Aqui tem alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu não conheço muito esse mato. É, nem nada. Bom. Então, vamos voltar aqui e mostrar agora as armaduras vestidas pra vocês, né? Aqui a armadura de ouro. Olha. Deixa eu mostrar. Esse ficou bem bonitinho. É bem massa, mano. A armadura de ouro, ó. Bem detalhada, né? Deixa eu sair aqui de dentro, ó. Ficou bem show, mano. Sério, galera. Valeu, Brian. Galera, passa lá no canal dele pra dar aquela força, beleza? Passa lá e é nóis. É, e eu acabei bugando aqui, né? Deixa eu tirar. Tem que tirar essas armadurinhas. Deixa eu tirar isso aqui. E beleza, né? Ó. Também ficou bem legal. Tá na default aqui, né? A de diamante. Não tá na de estróleo de ouro. E aqui tem a de ferro. Olha, a de ferro também. Tá na default. Não, não tá tão default. Sei lá. Tá show, mano. Tá muito zica, velho. Muito, muito foda, amiga. Tá muito, muito, muito épica, velho. E aqui tem o bagulho de MLG. Ó. É. É pra fazer MLG no bagulho que... Nossa. Que eu nem, nem, nem tava ligado no que era, né? Vamos, vamos tentar, galera. Vamos tentar. Vamos tentar. Cadê o bagulho? Cadê? Vou fazer um MLG pra finalizar o vídeo. Show, né, mano? Eu tô ligado que eu vou morrer daqui de cara, né? Mas, vamos lá. Vamos botar aqui Game Mode Zero. E beleza. Vamos que vamos, galera. Ó, ó, ó. Morri. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo, então. Eu espero que vocês tenham gostado do especial. Então, aproveitem muito aí o seu Natal, beleza? Que é nóis, beleza? Porque as pessoas que podem estar nesse ano não podem estar no outro. Então, aproveita, galera. Aproveita suas férias. Não fica só computador, computador, computador. E é nóis, galera. Like aí. Se inscreve no canal do futuro, se inscreve, compartilhe nas redes sociais. Segue lá no Twitter e Instagram da nossa fanpage, tá? Adicione lá no Snapchat, galera. Segue lá no meu Twitter que eu tô lá sempre, tá? Pra dar aquela força. É sério. É muito importante que vocês me sigam lá no Twitter Por favor, galera, é sério, tá? Então, galera, muito obrigado por assistir o vídeo Valeu, falou e fui Música